Coisa linda Achei um fruto aqui que vale ouro Vou levar até pra mulher Olha aqui Olha o tanto Olha o tanto de abelha Olha aqui, olha que lindo Ae galerinha Ae galerinha Nós estamos aqui Na plantação do Adios E hoje ele veio Colher umas caixinhas Pra levar amanhã Que coisa linda Olha Olha lá Ele está lá coendo Pessoal Que coisa linda Pessoal, muito aí Eu fiz um vídeo uma vez Peguei uma orientação A florada disso aqui Eu vejo muita abelha Mas muita abelha mesmo Na flor disso aqui Só que isso aqui Pitaia Produz é muito pólen Mas muito mesmo E agora eu estou vendo Aqui pessoal Vocês viram aí No comecinho do vídeo As abelhinhas chupando Pessoal Que o passarinho Birisca Que isso é doce demais Pensa numa fruta Doce Aí o passarinho Machuca Abre um buraquinho E as abelhinhas Vem ali Vai chugando O doce dessa fruta Provavelmente Esse doce Que ela leva Ela transforma isso Em mel Pessoal Porque É top Magnífico Olha Que coisa linda Olha pessoal E vamos lá No Adilson Que está colhendo ali E vamos ver Como é que Ele faz a colheita Para vocês verem E ele é bom de prosa Vamos lá Adilson Mas tem cada uma Fruta gigante Aqui meu filho Tem fruta Que deve dar Ah eu sei que sabe Mas daqui Quantos que Quatrocentos Quinhentas gramas Cada fruta Dessas grandonas Né Produziu demais Né Aqui pessoal Aqui mesmo Tem uma fruta Olha o tanto De abelha Olha Olha Isso aí Ela transforma Em mel O doce Assim como Ela vai na manga Olha o tanto É maribonda É abelha Olha Coisa linda Olha O Adilson Está fazendo a produção Aí Olha Olha Que linda Gente Olha que tamanho Dessa fruta Essa é mesmo Da meiquila Daqui dá Mais de meiquila Linda fruta Mas colhe muito assim Porque deu demais Aí ficou na média De boa Mas essa padronização Aqui é ótimo Para comer Essa padronização Que você está vendo Aqui é ótimo Para comer Desse tamanho Tudo é ótimo Tudo é ótimo Para comer Isso vai com o vendido Aí pessoal Olha o Adilson Está correndo E é coi sozinho Pessoal Não tem ninguém Ajudando ele não Eu vou apanhando Por etapa Eu ponho as que serve Para vender Para esse padrão Depois as pequenas Vai ficar por outro Não sobra nenhuma fruta No pé Todas são vendidas E é procurada Né Adilson É bem vendida Aí galera Eu vou tentar Deixar o link Ou o nome Do Adilson Lá no Instagram Para vocês Companhar os vídeos Que põem lá no Instagram Se vocês quiserem Seguir lá Vocês vão ver As frutas Que esse homem Produz Né Adilson Sim Com certeza Aí E vem gente De longe Atrás dessas frutas Aqui Pois é Eu vou pôr as fotos Da que eu tirei lá No vídeo Para o pessoal ver E mais é É seguir o Adilson Lá no Instagram Lá Olha aí gente Vai lá de lá Ali que você vai ver Do tanto Lá de lá Lá de lá Não Adilson Você vai lá Não mexia ainda não Nossa Que sai catando Pessoal As maiores Que é Para consumo Aqui ó Olha o tamanho Dessa fruta E olha aí A minha moto Está ali ó Aqui eu já Fez a catação Aqui eu já Fez a catação Aqui E olha o tanto Ainda de fruta Ele já põe muito Aqui Olha Essa aqui é Diferente Essa aqui é Da Outra qualidade Da roxa Da roxa Aqui é Onde as abelhas Chupa Olha aí Essa daqui a pouco Eu vou até cortar Ela para comer E olha aí Que coisa linda Olha aí E aqui Finalizando Olha aí E eu ganhei Essa caixa Olha aí Mais verdura Aqui Lá vou levando Aqui uma abóbora Cadê ela Está aqui ó Abacate Aqui ó O mexerical dele Olha Olha disso Aquela caixa de abelha Que nós largou ali Aficou ali ainda Vai entrar A beia nela Viu Aqui as mexerica dele Aqui as mangas Já fez a poda Fez a coeta Fez a poda Pois é O pomado de graviola Que é top É lá embaixo Lá ó Ah tá Aham Tá jóia Não Vamos correr primeiro Aqui Tem outro alicate Não 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 posso atrasar você não Vai pessoal Mas não vai de que Carro ou moto Então vamos lá então Telefone é 24 horas Igual eu Olha aí Olha aí pessoal Aqui é Quando ele faz a coleta Ele faz a poda É o tanto de Que joga fora Olha aí Olha que leira Faz a limpeza Pra poder produzir Assim ó Olha Deu 300 caixas Deu de manga Aí já correu Quando acaba A coleta Faz a poda E é isso aí pessoal Olha Que coisa linda E mais as abelhas Aí ó Fazendo a polarização Pessoal Nós vamos descer Ali ó Olha as mexericas Como que tá bonito Olha Nós vamos ali Na graviola Dele Olha a caixa De abelha Tá ali ó Ela tá sem a tampa Eu vou descer por isso Adilson Nós vamos roçar Tudo aí ó É o mato Tá fechado Mesmo Por isso que sai Mato mesmo Adilson E essas abobrales Olha A graviola Gente Olha Tem razão Das abelhas Tá com tudo lá É flor de Abóbora Vem lá de cá Nossa mãe Olha Aqui Não por baixo Passa por baixo Olha Já tá com fruta Assim hein Você tá doido Olha Disso tem perigo Cobra não Disso Aqui ó Fui aqui ó Aí pessoal Deixa eu abrir Pra você ver Não mas vai rasgar o papel Não Não tá mentindo Aqui ó Aqui ó Olha Aqui Aqui como é que é feito Ó Aqui que você vai fazer A polarização Isso aqui Tá vendo Tá desse jeito aqui ó Essa flor não tá na hora de fazer não Ah tá Aí ó Isso aqui é pó Olha Mas aí tá verde ó Todo dia eu tenho que recolher uma flor dessa aqui Trazer no outro dia e fazer 100% Sobe 90% Toda que eu fizer sobe Olha que frutinha linda ó Essas aí tudo que você já fez Já ensacou Foi feito As que é a ensacada É o que você faz Você ensata E faz Olha que lindo ó Todo faz Todo mundo assim ó Nossa Olha lá Aqui tem uma Aqui tem outra Que tanto de fruta Olha a cor da fruta Linda linda Ah que lindo Isso aqui dá 50 frutos Em cada pé Olha pra lá E aquele padrão ali ó Olha Cada rave pessoal Olha que tanto Olha Esse aqui é vindo pra terra Não faz mal Você é vindo É Aqui ó Esse aqui tem sacado Aqui Ah tá Tem que sacar tudo novinho Senão o bicho entra Aí o bicho entra Igual aquela lá mesmo Sem sacado Quando ali já tá velho Não tem problema Ah tá Mas cada pé desse aqui Dá 40 frutos Esse ano Olha o tanto de botão Floral Muito ó Olha aqui Um, dois Aqui ó Novinho ó Um gai desse aqui Ele deita no chão Com peso Nossa Olha o tamanho E qual o padrão Que já dá pra apanhar É daqui Esse aqui ó Esse aqui Esse aqui Olha 4 cintas Arrachou o gai pessoal Olha 4 cintas É lindo aí ó Só frutos saudáveis Ó Meu Deus Pode enroçar Ele tem que levantar o gai Pra cima Vou arrumar esse aqui Depois ó Que lindo Nossa Que lindo Fazer essa coisa Mas esse aqui Não tá perdido ainda não Tá não né Esse gainha aí Quase você tem que andar Até com barbante Esse aqui foi feito Esse fruto aqui Deixa até vingado Eu garanto Só de ovelha Que eu conheço Isso aqui Tudo que faz A cruzação sobra Esse aqui vai virar um frutinho Dentro de poucas dias Nossa E aí ó Essas aí já tá dando Uns 3 a 4 quilos Até com 8 quilos Aqui as ali ó 8 quilos 7 Pronta pra receber o pó Ali ó É assim que faz Essa aí já tá no jeito Tá meio verde Mas vou descascar Uma aqui pra você ver Como é que funciona Mas fazendo assim Não Não estraga não Esse aqui é A paixinha menina dela Esse aqui ó Esse aqui é o masculino Esse de baixo É o masculino Esse você tira daqui ó E passa em cima Aí eu recolho Aí ó Tá feita Essa fruta aí É garantida Ficou amarelinha Não morre mais não Mas só que eu recolho Essa fruta Essa flor hoje Pra fazer amanhã Numa manhã desse tipo Porque eu não estrago assim Pego 10 20, 30 flores E faço E sai caçando Quanto é flor assim ó Que trabalho que dá hein gente Dá trabalho Mas é Tá vendo O trabalho Pé pro pé E fazendo isso Eu tô fazendo isso aqui Tudo hoje ainda Vou tentar Nossa O bichinho que entrou aqui Normal tem tudo lá Tudo que tu lá tem Essa vez Esse bichinho aqui Olha ele aqui ó O bichinho Esse bichinho é destruidor Ou é bem Esse é destruidor Esse destrói Olha lá Olha o negócio dele Mas tudo tem Tudo tem Ali mais um gaio Ah não é Broto Nossa Lindo linda hein Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Quatro Sete Oito Nove Dez Só que onze Doze Só que tem dois Três Só que esse aqui tem Quinta e quarenta Quintas E fora o tanto de botãozinho Que vindo aí ó Por isso que ela não Começa a colher Vai sempre tendo fruta Um bom tempo né Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Olha Filma essas plantas Olha 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 Tem um pezinho aqui Piquinho Só o tanto de fruta Tem que sacar Pra fazer Venda Aham Ô gente E essa planta aqui Pessoal Graviola É a única planta Que as abelhas Não conseguem fazer A priorização Pessoal Exatamente Aí tem que fazer Na mão Essa planta aqui ó Tem um mosquitinho Que faz Mas ele é pouco É um besorro É um besorrinho Que faz A abelha aqui Não tem pra ela Aqui não Esse aqui não adianta Não Olha que linda Olha aí Olha aqui Mais um aqui Pra fazer É um besorrinho Tá no Que linda Entendeu Aí você tá no jeito E você vê o polo já Só tá no jeito Só que eu não tenho Polo pronto aqui agora não Olha lá Tá até chorando Nossa que linda Feminina Masculina Isso passa nisso Que linda Gente Olha aqui ó Espezinho aqui ó Pequenininho Olha como é que você tá carregado Olha aqui ó Olha que lindo Ó Nossa Só pra você ver Olha ali atrás Debaixo Olha Olha aqui Nossa Três, quatro Aqui ó Olha lá embaixo Mais aqui ó Pezinho pequenininho Sete, oito Saramba Mas olha o esterco também ó É material grande Olha lá Olha ele aí ó Tudo aí Olha aqui ó Pés de terra Isso é top hein Isso é fazer chá né Esse é romã Que luxo Rapaz Olha que fruto lindo ó Taca uma fruta dessa ó Linda hein Adilson Isso aqui ó Eu vendo uma fruta dessa Que fácil, fácil Ué Isso aqui vai tá com problema Que ela tá com contato no chão Ah tá Mas vamos abrir Olha que tamanho gente Essa aqui tá com contato no chão Tá com problema ó Mas quando ela Deve que alguma coisa Não, ela foi no chão Aí ela apodreceu Ah tá É normal E essa semente deve nascer né Nasce tudo Nasce Olha aí Mas pensa num fruto doce tá aqui Esse aqui tá com contato no chão E ele estragou Olha Olha aí Olha Não, come aí pra você aqui docinho O ruim que eu comi muito aqui é troço Será que faz mal não? Essa aqui é vida Nossa Olha aqui Você tá doido Rapaz Olha pessoal Viva Viva Graviola Vitória Só aqui Tem quatro variedades Só aqui Olha 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 que docinho Essa fruta Que delícia É nóis Pessoal Entra lá no Instagram Que vocês vai ver As fotos do Adilso lá Adilso querido Sete Adilso querido Sete Pesquisa aí Que vocês vai ver Sem contar O piru do cu Que nós pegamos lá Que tá domesticando Ele igual um cachorrinho Adilso E chama ele já E vem Tudo tem manejo Olha As podas Fez a colheita Faz a poda Aí A caixa tá ali Onde nós tinha a caixa ali Nós levou pra mata lá Onde tá o apiado E aquela ali Nós deixou pra pegar a abelha Olha lá a caixa E aí pessoal Olha lá As abelhas nossas É lá na carmata Olha lá Aqueles verdinhos No meio da pastagem verde É a plantação de abacate E onde eu coi a pitaia É por cima da mata E as abelhas Estão ali No meio certo O apiado E aí A área dele Olha que bonito Olha pessoal Estamos aqui Na espitaia Olha o jeito Que essa aí Girou Que linda No tronco Essa aqui foi a mesma coisa Na ponta Da rama Olha E olha A chuva Vem ver aí A Dilsa A Dilsa tem que apanhar Cinco caixas Pessoal Cinco caixas Que ele põe aqui Dá doze De quinze quilos Olha pra você ver Ele tá ali Dando tesourado Até no vento Filmar um pouquinho Pra vocês verem Como é que ele coi Olha Tem que ficar até de longe Que isso é muito rápido No gatinho Olha O que que é Agora vou partir Um futebol É pra finalizar o vídeo Pessoal Olha Nossa Olha Que suculenta Olha Olha Rodrigo Se quiser saborear Ela Eu vou comer Olha Eu penso no espetáculo Luxo Gente Isso aqui é uma pitaya Tem doce Tem pitaya Que não tem Hum Não tem doce Não A minha Espetacular Não é porque é minha Não Mas É diferenciada Parece que você põe mel Nela É doce Doce Como mel É dobação Correta Trabalho Bem sucedido Tem um bom resultado Né Adilson Olha que linda Linda Olha a caixa Gente Olha Olha que imagem Isso é a vida No campo Pra quem gosta Rodrigo É a melhor coisa Que tem Mas pra viver Em rosto Tem que ter criatividade Tem que ter diversificação Uhum Você tem que ter Estudar muito Praticar muito Pra você ter uma boa produtividade Exatamente E roça Você tem que ter certeza De uma coisa Quer viver de roça Pequenas propriedades Você consegue sustentar Pouquinha coisa Muito bem Uma família Uma casa E ter conforto E qualidade de vida Em área pequena Exatamente Olha o tanto Que esse homem Tá suando Pessoal Olha aí Olha aí Mas tem que diversificar É suor Você tem 9 variedades De quantas 9 Adilson E outra Corro direto Só mercadoria Top Minha mercadoria Vai toda vendida Rodrigo Que você tem uma ideia Tudo Não volta nenhuma Né Adilson Ela vai vendida Ela não vai pra vender Ela vai vendida Ela vai vendida Hum O doce A minha qualidade Faz toda a diferença Exatamente E olha que capricho Olha que zelo Olha Limpinho Por mal Olha O que é O que é Aí pessoal Aí umas fotos Que ele mandou Né Das frutas dele Manga Pitaia Olha esse pé de mexerica Pessoal Olha É assim que é A produção dele Aí É Agora vem abacate Olha que bonito Aí as fotos Agora com eu Com as pitaia Olha que 3 pitaia Essa aí Me deu de presente Aí olha Que delícia Pessoal E é isso aí Essa é a explantação Dele aí Um forte abraço Aí Fica com Deus E até o próximo vídeo Do Rodrigo Abreu Apicotou Pra vocês Valeu Tchau 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 Tchau